Grupo de apoio, quarto batalhão, a missão continua, paz para a sociedade e pânico para a bandidagem. Mais uma vez, a equipe aqui do Sargento Karim, patrulhamento especializado, Sargento, com aquele olho de raio-x que eu digo, né? Seja de dia, seja de noite, atitude suspeita, vai ter a abordagem. Os dois, um rapaz jovem, uma moça também jovem, conduzidos com bastante entorpecentes, Sargento. Como que foi essa ocorrência? A gente, na verdade, a gente recebeu denúncia que ele estaria usando uma menoridade para ajudar na comercialização do tráfico de droga. Então, deslocamos até a sua residência, onde encontramos o indivíduo na frente da sua residência. Quando eu avistou a guarnição, ele dispensou algo no solo e descemos para abordá-lo. Aí, verificamos que o que ele tinha dispensado seria maconha e, dentro da residência, foi encontrado o restante do entorpecente, a balança de precisão, algumas munições de 22 e mais essa quantia de dinheiro. Aí, checando a menina, a gente viu que não se tratava de menor, apenas que ajuda na comercialização, mas amando dele, mas ela já fez 18 anos de idade. Nós solicitamos, né, para a população nos ajudarem a tirar de circulação esses elementos que vêm comercializando droga aqui na Grande Varzagrande. No mais, cidadão de bem fica tranquilo. Polícia militar, de forma geral, principalmente o GAP aqui em Varzagrande, não para, está na rua. Cidadão de bem, tranquilidade. Agora, o cidadão que pratica o mal, é melhor se preocupar, é melhor ter medo, porque o GAP vai para cima. Com certeza, o GAP não para, o GAP está na área. E aí, parabéns, sargento, pela ocorrência. E aqui, Luiz, todo o entorpecente que foi retirado de circulação. Detalhe, bastante droga, viu? Várias porções de maconha, características do tráfico. Eles acabam fazendo a embalagem e ali eles vão vendendo, né? Aqui o plástico filme, também característico do tráfico de drogas. E claro, para fechar, toda a boca de fumo que se preza, ela tem a balancinha digital. Dinheirinho trocado e o que me chamou a atenção também, a munição, né? Recebe e repassa, viu? E o boca de fumo recebe a munição aí, em troca de maconha, em troca de entorpecente, de forma geral. E acaba passando também essa munição para que cometam outros crimes. Ou seja, além da boca de fumo encerrada, tendo as atividades encerradas pelo GAP, uma munição dessa aí, não tenha dúvida, ia para a mão de um criminoso para cometer roubos, também na região metropolitana. Mas tudo já está fora de circulação, graças ao grupo de apoio. As imagens, Luiz Almeida, aqui, Fernando Itamir, para a TV Cidade Verde.